Você já parou para pensar que a sua empresa pode estar pagando impostos a mais? É, o nosso sistema tributário é bem complexo e é comum as empresas pagarem mais do que o devido. Saiba que é possível recuperar os valores dos últimos 5 anos e reforçar o seu caixa. A Fortostex é especialista no assunto e já ajudou muitas empresas nos seus 18 anos de atuação. E o mais importante, você só paga pelo serviço depois que o dinheiro estiver na sua conta. Fortostex, pagar o justo é o nosso forte. Olá, está começando agora o programa Papo Certo de hoje. Comigo, Amanda de Oliveira e João Custódio. Boa noite, sejam bem-vindos. O programa vai ao ar de segunda a sexta, às 8 da noite, aqui na Obra TV. E hoje vamos falar sobre felicidade no trabalho. Afinal de contas, fim de ano é tempo de avaliar o que foi feito ao longo do ano. Comemorar as conquistas, rever os pontos a melhorar e planejar novas realizações para o próximo ano. Seja na vida pessoal, como também na profissional. O que te deixa feliz no seu trabalho? Quem vai esclarecer todas as dúvidas e também trazer algumas dicas sobre o assunto é a consultora em gestão de pessoas, Sheila Silveira. Boa noite, Sheila. Muito obrigado pela presença no programa de hoje. Boa noite. Eu que agradeço de estar com vocês aí em casa e de estar com essas duas personalidades aí maravilhosas. Obrigada, Amanda. Obrigada, João, pelo convite. E você aí de casa já pode nos enviar a sua pergunta ou comentário através do nosso WhatsApp. 51 3029 8080 que a Sheila vai responder aqui no programa. Já já voltamos. Está difícil encontrar o profissional certo para a sua empresa? Precisa de alguém detalhista para aquela vaga no financeiro? Quem sabe um criativo para o marketing? Ou ainda alguém focado em resultados? A Fortus RH utiliza técnicas de seleção e processos estruturados, realizando entrevistas, aplicando provas e testes específicos. Tudo isso para buscar a pessoa certa para a vaga certa. Fortus RH. Conectar pessoas é o nosso forte. O Papo Certo está de volta e eu te convido a interagir conosco pelo WhatsApp para tirar todas as suas dúvidas. E aproveito para lembrar você aí de casa que também estamos ao vivo pelo YouTube e Facebook. Bom, para começar, o que é considerado felicidade no trabalho? Como identificar? Bom, eu vou começar bem diferente. Os entrevistadores serão entrevistados hoje. Oba! Então, pergunta para vocês, respondam para mim, para vocês, Amanda, João, o que é felicidade no trabalho? Olha, eu acho que uma das formas é você sentir vontade de trabalhar. E aquela questão de você não ficar olhando o relógio para ir embora. Ah, está na hora de ir embora já, puxa vida, não tinha me percebido. Eu acho que isso é uma forma de identificar que você está bem no trabalho. E também, além do que o João disse, eu concordo com ele plenamente. E também que quando a gente faz o que a gente chama, como é o meu caso, a gente não entende o trabalho como um trabalho pensando somente na remuneração, mas sim como um prazer. E isso é muito bom. Maravilhoso, vocês mandem perguntas para eles, porque eles vão responder hoje todas as dúvidas de vocês sobre felicidade no trabalho. Mas, gente, então, falando um pouquinho sobre felicidade, primeiro que existem vários conceitos, até porque a gente acabou de ouvir vocês, né? O que é felicidade para o João, o que é felicidade para a Amanda, né? O que é felicidade para mim, Sheila? Felicidade é poder fazer aquilo que eu gosto, como é estar aqui com vocês nesse momento, se torna prazeroso, se torna envolvente, né? E existem vários construtos, né? Que são conceitos teóricos sobre felicidade. E um que eu gosto muito, de verdade, é da professora Sonja Liu Burminski, que ela fala que é uma experiência, olha só, experiência de contentamento, né? Uma experiência em que eu me sinto bem, me sinto pleno, contentamento e bem-estar, eu me sinto com energia para fazer aquilo que eu gosto, né? E também traz que faz sentido, as coisas na tua vida fazem sentido e vale a pena, é isso que ela fala, né? E pra mim, tudo que eu faço, seja na família, seja no trabalho, pra mim mesma, porque eu aprendi há pouco tempo, gente, a cuidar primeiro de mim, pra depois cuidar do outro, né? E isso é muito importante pra você que tá aí em casa, primeiro cuidem de vocês, da felicidade de vocês, e depois proporcionem um ambiente aí próspero pra gerar bem-estar e felicidade pro outro também, né? Então, essa questão de trazer sentido pra nossa vida, né? E estar aqui vale a pena, isso é maravilhoso, isso é lindo. Até porque, da Sheila, a gente só consegue dar o que a gente tem. É verdade. É aquela frase curta e certa, né? E continuando por aqui, quando começou a se pensar, então, em felicidade no trabalho? Bom, já faz bastante tempo que se estuda sobre felicidade e felicidade no trabalho, só que, mais ou menos, um pouquinho antes dos anos 2000, 1998, anos 2000, quando veio a psicologia positiva, né? Que trabalha as forças, né? Aquilo que o ser humano tem de bom, né? Então, e potencializa isso, né? Vamos pelo caminho em que a gente é forte, em que a gente pode construir, chegar até a nossa realização. Então, lá começou a se estudar mais sobre... É algo recente. Isso, muito recente, né? Os estudos mais intensos, não que seja algo que não se via no passado, né? Mas os mais recentes, começou com a psicologia positiva organizacional, né? A ver como é que são as condições, né? O que a gente precisa pra ser feliz dentro do ambiente de trabalho. Porque trabalho era visto como algo muito penoso, né? Algo que, ai, vou ter que ir trabalhar. E a gente costuma usar a expressão sextou. Sextou é dia de ser feliz. E pensa, sextou é na sexta-feira, o último dia normalmente, né? De trabalho das pessoas e depois das seis horas. Né? Que a gente faz o happy hour, a hora feliz. Fora do trabalho. Tem que fazer happy hour todo dia, né? Pra mim, happy hour começa na segunda-feira, às oito da manhã, quando eu começo a trabalhar. Porque eu me sinto feliz fazendo aquilo que eu escolhi pra mim. E felicidade é uma constante? Gente, a vida não é um mar de rosas, né? Pra ninguém. E cuidado com a positividade tóxica, né? Que não tá tudo... Às vezes acontecem desafios. Nem sempre a gente tá feliz, a gente tá triste, a gente tem medo. As emoções, todas elas permeiam a nossa vida. E a gente tem que aceitar acolher todas as emoções, né? Então a gente não vai estar feliz 100% do tempo. Até num dia tem notícias boas, tem notícias não tão boas. E assim é uma gangorra no dia, né? Exatamente. E lembrando, né? Que felicidade não é eu ir no shopping, gastar todo o meu décimo terceiro agora. Gente, isso é momentâneo. A felicidade que a gente tá falando é algo muito mais perene, algo muito mais amplo do que isso aí, fazer compra agora no Natal. Claro que nos deixa feliz fazer o outro feliz, porque a gente compra os presentinhos de Natal, mas não é essa felicidade superficial, digamos assim, que a gente tá falando aqui hoje. E quanto a felicidade no trabalho depende de nós ou das empresas? Pois então, muitas pessoas trazem isso e quando falo dentro das empresas sobre felicidade no trabalho, por estar associado o nome felicidade no trabalho, entendem que a felicidade depende exclusivamente das organizações. E não é assim, gente. Felicidade é algo meu, é algo teu, é algo de vocês. Então, a felicidade, eu não posso jogar a minha felicidade no colo de outra pessoa ou das empresas. Mas, Sheila, o que as empresas podem fazer, então, pra criar esse ambiente de felicidade dentro da organização? Aí eu te digo, as empresas podem promover ações que, junto com aquilo que traz e faz sentido, traz felicidade e traz sentido para a pessoa, fazer com que o ambiente permeie essa felicidade. Mas não é nem só a organização e nem só a pessoa sozinha, precisa ser um ambiente realmente propício pra que isso possa aflorar em cada um. Com certeza. E como conciliar trabalho e felicidade? Pra muitas pessoas é difícil, né? Felicidade é fora do trabalho. E como é conciliar essas duas coisas juntas, né? Muitas pessoas, assim, não conseguem nem dormir direito no domingo pra segunda, porque, olha a expressão, tenho que ir trabalhar. Diferente de que legal, amanhã eu tenho toda uma jornada, uma construção pra poder colocar em prática. Muito diferente. Então, assim, posso ser feliz no trabalho? Com certeza. Quando tu faz aquilo que tu ama, quando tu exerce aquela atividade que tu tem que exercer o autoconhecimento. Então, assim, o que me faz feliz? O que eu gosto de exercer? Como é que eu posso ajudar o outro? Como é que eu posso deixar um legado pra sociedade, na empresa que eu trabalho, pros meus colegas? E isso, combinado com o trabalho, é que vai fazer sentido. Agora, daqui um pouco, eu não exerço uma função que eu gosto. Consigo ser feliz no trabalho? Dificilmente vai conseguir. Eu tô lá, pura e simplesmente, com o objetivo de ter uma remuneração pra pagar as contas no final do mês. Eu não estou lá buscando relações positivas, eu não tô buscando um ambiente onde eu possa prosperar com outras pessoas. E, Sheila, como promover a felicidade dentro das organizações? Muitas empresas buscam, começam a buscar essa questão de trabalhar a felicidade no trabalho. E como é que eu faço isso? Tem alguma receita? Amanda, não tem receita de bolo. E se tu observar, cada receita de bolo, se eu for pegar, tu for pegar, o João for pegar, essa mesma receita, vai sair um bolo diferente. Com certeza. Então, assim, não acreditem em receitas milagrosas e que a felicidade vai ser algo do dia pra noite. Primeira coisa, a organização que quiser implantar a felicidade no trabalho não pode fazer isso porque, vai, eu vou fazer isso pros funcionários renderem mais, pra eles ficarem mais felizes, pra eles me darem mais lucro. O objetivo, ele precisa ser genuíno, de que eu quero proporcionar bem-estar pras pessoas que aqui estão. Os resultados serão automáticos, digamos assim, se tu criar um ambiente genuíno de felicidade, automaticamente os resultados tenderão a ser melhor porque as pessoas estarão produzindo muito mais, né? Tem uma frase que eu não sei de quem é, mas eu ouvi e eu achei muito interessante. Muitas vezes as pessoas acham que precisam ter sucesso, se realizar profissionalmente ou pessoalmente, para serem felizes. Na verdade, é o contrário. Eu primeiro tenho que ser uma pessoa feliz. E como a gente falou antes, não é feliz todo dia, a todo momento isso não tem, né, gente? Mas eu primeiro tenho que construir uma base em que eu possa me sentir confortável, com boas relações, né, emoções positivas. Pra depois poder ser feliz e exercer essa felicidade aí, né, gente? Bom, e é possível falarmos em felicidade no trabalho sem que as pessoas achem que são somente ações superficiais? Existem muitas pessoas, né, que pensam que, ah, o que é felicidade, né, gente? Felicidade é uma festa agora de final de ano, é um presente que eu ganhei e recebi da empresa, né? E se for assim, quando tu for trabalhar a felicidade, o pessoal vai dizer, ah, eu ganho todo ano uma festinha ali de final de ano, um kit de boas-vindas da empresa. Não é isso que vai fazer feliz. E acaba caindo no descrédito das pessoas quando se associa a presentes, agrados, ações sem estarem organizadas, ações pontuais com felicidade. Não é isso. Felicidade no trabalho precisa que a organização queira gerar esse bem-estar para o colaborador, né? As lideranças precisam estar, compreender a essência do que é felicidade e levar para as pessoas isso, que é muito mais do que um mimo, do que um tobogão, uma sala colorida, né? Eu poder ir de bermuda para a empresa, né? Realmente é um ambiente em que um cuida do outro, eu cuido de mim e assim a gente cria um ambiente agradável e positivo. E quais os segredos das empresas com os colaboradores mais felizes? Bom, primeiro que colaborador feliz não é o, como eu disse, não pode ser o objetivo inicial para implantar a felicidade no trabalho, mas colaborador feliz normalmente é muito engajado e o colaborador, ele passa essa energia, esse sentimento e ele se dedica mais, né? Ele trabalha com vigor, ele parece que ele está, como a gente diz, estado de flow, que é quando tu não vê o tempo passar, tu comentaste no início, né? Não vê o tempo passar porque aquilo é prazeroso, né? Aquilo é importante para ele na vida dele, né? Então, felicidade, ter a felicidade dentro das organizações, proporcionar esse ambiente, com certeza gera muito resultado, não só para o ser humano, mas para quem está na volta para a organização também. Então, que esse engajamento, né? Essa felicidade não é tão fácil, né? Não é uma coisa tão fácil. Talvez as pessoas tenham que estudar um pouco mais e compreender, e ver esses estudos, se dedicar, né? Para que possam entender mais, para poder fazer isso. Porque não é uma coisa assim, todo mundo fala, ah, minha equipe não está engajada, as pessoas não estão tão felizes, né? Se fosse fácil, acho que seria, todo mundo faria, mas não é algo tão... Não é simples assim. Felicidade requer satisfação do trabalho, um dos construtos é sobre a satisfação com o trabalho, que é a mais utilizada e que as empresas, inclusive, mais comumente aplicam avaliações, né? Pesquisas para ver se o funcionário se sente pertencente, se é uma empresa onde ele tem confiança para estar fazendo parte, está feliz, né? Estão satisfeito com o trabalho. Engajamento é outra coisa bem importante, é um outro construto que é da felicidade do trabalho. Então, o quanto eu coloco vigor, o quanto eu coloco dedicação, porque eu quero, não porque estão me pedindo, mas porque eu quero, e o quanto eu coloco, eu sou absorvido positivamente, tá, gente? Com aquilo que eu faço. Nós faremos um breve intervalo e já voltamos com o nosso papo certo e a interação com a nossa audiência. É bem rapidinho, fique aí com a gente. Em tempos de juros altos, margens reduzidas e incertezas, rever estratégias é fundamental para manter o seu negócio competitivo. Esse cenário exige planejamento e organização financeira. Nessas horas, qualquer ajuda é bem-vinda, mas a ajuda de um especialista é necessária. A Fortus Consulting conhece na prática e tem as soluções adequadas para cada situação. Fortus Consulting. Melhorar os seus resultados é o nosso forte. Voltamos com o Papo Certo. E aqui nós falamos sobre as diversas áreas do direito, empreendedorismo e saúde. E eu te convido a nos seguir nas redes sociais e nos enviar a sua pergunta ou comentário pelo WhatsApp que está aparecendo aqui na tela. Temos conosco hoje a consultora em gestão de pessoas, Sheila Silveira, que está falando sobre felicidade no trabalho. Sheila, como abordar esse tema de forma consistente, ajudando as pessoas a terem um outro olhar? Para que seja consistente, eu preciso escutar as pessoas. Fazer uma escutativa e entender o que gera felicidade, o que gera bem-estar, para as pessoas conhecê-las melhor, porque às vezes um gestor está ali com a sua equipe, não, não tenho tempo, não tenho tempo, e nem conversa, nem tenta saber quem está por trás do profissional, porque não são coisas distintas. Então, a primeira coisa e mais importante é escuta ativa. Com uma escuta ativa, a gente consegue perceber o que para aquele conjunto de pessoas ali é importante e faz sentido no trabalho. Claro que, às vezes, eu não consigo, são empresas com mais de mil, cinco mil, dez mil pessoas, mas façam grupos focais, conversem com núcleos diferentes, com pessoas diferentes, de cargos diferentes, conheçam as dores dessas pessoas. Existem muitas escalas que medem satisfação do trabalho, engajamento, pesquisa de clima, sofrimento emocional também. Tudo isso faz com que a gente conheça melhor o ambiente e saiba por onde a organização pode estruturar o seu programa de felicidade. E, Sheila, como que a felicidade no trabalho ajuda as pessoas a melhorarem os seus desempenhos? Primeiro, e aí também peço para vocês refletirem, para vocês aí de casa, né? Quando a gente está se sentindo com energia, quando a gente está se sentindo feliz, quando a gente tem pessoas à nossa volta com uma energia boa, né? E que compactuam com a gente dos problemas para poder resolver e andar mais rápido, também celebram aqueles momentos bons, né? Tudo isso faz com que a gente possa trabalhar melhor esse tema, né? Quando a gente também tem um propósito e a gente sabe qual é o nosso propósito. O propósito não precisa ser alguma coisa mirabolante de outro mundo, né? Mas as pessoas que já identificaram o seu propósito e trabalham com base nesse propósito, nossa, resultado em termos de aumento de produtividade, de melhorias, ideias, melhorias de processo, aumento de vendas, tem pesquisas que comprovam, né? Que quando as pessoas estão felizes, elas produzem mais, se relacionam melhor e geram maiores vendas, ampliam o seu escopo, a sua rede de clientes, né? Criam novos produtos, né? Então não é isso eu, Sheila, estou dizendo isso. Existem pesquisas que comprovam que a felicidade no trabalho gera resultado. Com certeza, né? Quando tu vai numa loja, né? E tem um vendedor que tá otimista, tá feliz, te recebe com um sorriso, né? Eu fui pro barco esses dias procurar um guarda-roupa pra minha filha e a gente foi ali em várias lojas, aqui na Iperang, em Porto Alegre, né? E tu viu, assim, como tinha essa diferença dos vendedores, tu vê que alguns estavam meio entristecidos, né? E outros já felizes, autoconfiantes, tu até tinha vontade de comprar porque tu viu o interesse dele, né? De te atender e te escutar, né? E outros também tá meio triste, meio assim, capisbaixo. Daqui a pouco a gente pedia, perguntava sobre um modelo específico, que ele não tinha, né? Ele já se distanciava de ti, né? Então, com certeza, deve ajudar bastante uma pessoa feliz a bater as suas metas, né? Com certeza. Até porque uma pessoa feliz, ela não se preocupa só com ela, se preocupa com o bem-estar do outro também, né? E isso, bem como tu comentaste, irradia, o outro sente, né? No caso do varejo, né? Muitas pessoas querem vender e às vezes não estão nem com vontade de vender, né? Tipo, ai, vou ter que atender, né? Já tá bom aquilo que vão me pagar se eu não vender nada, então tô com isso. Mas tem outras pessoas que fazem... Eu fui numa loja mês passado, além de oferecer... A minha filha tava junto comigo bala, cafezinho e tudo mais, ela pegou as minhas compras, levou no caixa, não, já vou deixando pra tu não ficar com as sacolas, né, na mão. E quando eu cheguei no caixa, a minha surpresa, felicidade a dela, que trabalha bem nesse lugar e faz com alegria o que ela faz e felicidade a minha de receber um bilhete agradecendo a minha visita na loja e a oportunidade dela ter me acolhido e me recebido naquele momento. É um grande diferencial, hein? Totalmente. E como medir a felicidade no trabalho nas empresas, Chico? Existem várias formas de mensurar e aí eu digo pra quem tá me ouvindo e que quer estruturar dentro da sua empresa ou quer levar essa ideia pra dentro da organização, utilizem escalas validadas, aprovadas dentro do Brasil, preferencialmente, né? Não cria algo do zero que não tenha um suporte pra dizer isso dá certo, que não tenha sido testado antes, porque daí tu pode ter informações distorcidas de como é que está a tua organização. Outra coisa, não utiliza se tu quer realmente medir como é que está o teu ambiente de trabalho, se é um ambiente próspero, se é um ambiente em que as pessoas se sentem seguras psicologicamente, né? E são felizes lá. Não utiliza uma escala só, né? De repente, mistura a tua pesquisa de clima, que é uma pesquisa mais de satisfação ali, de pertencimento dos colaboradores, com uma pesquisa de engajamento, com uma pesquisa de... tem o SRQ20, que fala sobre sofrimento emocional, mistura esses resultados, porque... Não é mistura, aplica todas juntas. Não, né, gente? São questionários com perguntas, mas avalia cada um dos formulários, porque daí tu consegue perceber o conjunto, a totalidade, e poder fazer ações referentes à tua organização, como está ela naquele momento, naquela situação. E agora, eu venho pedir atenção de você que está aí, nos assiste, que chegou a hora de interagirmos com os nossos telespectadores que enviaram mensagens pelo WhatsApp. Então, vamos lá. como ser feliz se não me relaciono bem com os colegas? Quem está perguntando é um telespectador que não quis se identificar. Está com problema com o colega do trabalho. Não quer contar nem aonde. Os coleguinhas não estão, estão fazendo o básico só, né? Eu não vou dar nem o número do final do telefone aqui. É, porque não vamos constranger ninguém, né? Tem alguns elementos, né, segundo um modelo PERMA de Martin Seligman, né, que foi um dos fundadores da psicologia positiva, tem um dos pontos que é para a promoção da felicidade e do bem-estar, que é relações positivas. Então, se eu estou num ambiente fazendo aquilo que eu gosto, né, que eu sei fazer, com uma intensidade de desafios muito bons e eu estou me sentindo motivado e inspirado para realizar aquilo, mas em contrapartida as pessoas no meu entorno não colaboram ou querem me sabotar, gente, a tua felicidade dentro do trabalho vai ser prejudicada. Até porque vocês já ouviram falar, né, que muitas pessoas saem das empresas não pela empresa, né, mas pelo seu líder ou pelos seus colegas, pelo entorno que é tóxico, né? E as pessoas, por mais que gostem do que fazem e aonde fazem, não gostam de quem faz com elas. Então, gente, relações positivas, se isso está sendo afetado, vai ser difícil você poder encontrar essa felicidade plena dentro da empresa que você está aí, ouvinte, né, que eu não sei quem mandou a pergunta, mas vai ser difícil de encontrar a felicidade plena. Isso é importante, eu acho que os gestores ficarem atentos, né, o ambiente de trabalho, né, o ambiente de trabalho que se tiver muito tenso, ele tem que agir, tem que buscar ajuda de um profissional que conhece, que possa ajudar porque o ambiente tóxico realmente impacta muito no bem-estar, na felicidade e nos resultados da empresa. Com certeza. Com certeza. Continuando por aqui, eu consigo ser feliz com uma remuneração que é inferior da que eu mereço receber? Quem está perguntando é outro telespectador que também não quis identificar. Essas perguntas aí realmente, né, constrangem, mas ao mesmo tempo as pessoas querem saber sobre isso, né? Primeiro, para tu ser feliz, não é, aquela velha questão, né, dinheiro não traz felicidade, ajuda, né? A sozinha de Paris. Isso ajuda bastante, né, mas não é isso, sozinho, que vai trazer felicidade, tá, pessoal? Então, assim, se tu aceitou o desafio de trabalhar numa empresa, provavelmente não foi só pela remuneração, foi porque era algo que tu queria, num local onde tu te sentiu aderente à cultura, normalmente, né, e num lugar onde tu consegue exercer aquilo que tu gosta. Se tu está te sentindo incomodado com a remuneração que tu já aceitou previamente, antes, é porque tu tem que parar para refletir, né, talvez não seja a remuneração tão somente o problema, talvez os teus desafios não estejam dentro daquilo ou que tu consiga realizar, ou estejam mais fáceis e para ti está muito tranquilo, está muito monótono, talvez as relações não estejam tão boas assim, então para para pensar se realmente é remuneração ou se tem mais alguma outra coisa que não está se encaixando bem nesse local teu de trabalho. O nosso papo foi muito bom de hoje, as perguntas que foram enviadas e não respondidas aqui no programa serão respondidas logo após, então eu quero aproveitar e agradecer a Sheila pelos esclarecimentos e por ter aceito o nosso convite. Eu é que agradeço a cada um de vocês aí, principalmente a vocês aí pela oportunidade de estar falando um pouquinho mais sobre um tema tão importante aí para todos nós. Eu agradeço a equipe técnica do programa e ao pessoal de casa pela audiência ao longo deste ano. Lembrando que o Papo Certo é reprisado de segunda a sexta às 7h30 da manhã aqui na Obra TV. Desejamos a todos um feliz ano novo e aguardamos vocês em 2023 para mais um ano inteirinho de Papo Certo. de Papo Certo. E aí de Papo Certo.